Motor ignorante deixa com o estilo Tem que ser chavoso pra representar o B-Brasil Seja bem-vindo ao meu canal, sou o Dato do Brasil e esse aqui é o Barba Todo domingo é diante do Elo Dube, então já se inscreve pra não perder nenhum Se você não sabe como funciona, a gente vê na melhor de 5 Cada carro que passar aqui e quem perder no final vai pagar um pico Lá no final do vídeo E pra começar Audi contra Voyage E eu, que comecei com ele dessa vez, eu vou de Audi Vou de Audi Vai lá, filma, filma Vai perder Dube Achou que ia ganhar porque o Polé tinha mais potência, mas tomou bem porque o piloto da Audi era melhor E aí bonitão, golfe ou golfe? Golfe, golfe, golfe Venga! 2x1! 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 Sabe contar não? Ah não Até quanto? Eu ganhei com a Audi e você me preocupou Tava 1x1? Não! Não, 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 não! Tá 2x1! Já tava 2x1! Foi a Audi com o Jetta TSI contra o Ford Ka Não sei o que tem o Ford Ka Mas eu vou apostar no Jetta Filha da puta! Não Não Se fodeu, olha lá Cojetão, carai Carai, tô fudido Babaca, tá dando risada já Fudido Será? 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 E a galera vai à loucura Ih! Ih! Caralho! Puta que pariu! Tô fudido! Caralho! Que droga! Ô vida cruel! Que sorte na porra dele ter queimado! Cagado! Mano, o Ford Ka ganhou do Jetta TSI, cara! Ganhou nada, eu perdi! Caralho! Não, você perdeu porque ele queimou É, eu sei, mas Tomei no cu! E aí? Porta ou BMW? BMW, com o BMW e sua raiz Com o fio tá bonito, vamos ver se anda quanto faz barulho Caralho! 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 Fizera! Vai pagar mico! Vai pagar mico! Vai pagar mico! Vai pagar mico! Cagão da porra! Talvez não! Talvez vire mico pra mim! Mas eu vou te fazer um desafio na verdade Qual desafio? Você tem que chegar na primeira mulher que passar aqui Eu tô olhando pra ele, tá rapaziada? Na primeira mulher que passar aqui Hã? E falar pra ele Moça! Pra mim Pra mim Um beijo ou um tapa? Fazer assim ó Você é doido Rodrigo? Um beijo ou um tapa? E ainda vai O jeito que você fez você não vai um tapa, você sabe Caralho mano! Tá Agora Vou procurar mais um casal pra perguntar Uma pergunta pro meu canal Desculpa quem sai É... A pergunta vem Desculpa a pergunta Mas olha só O que você acha que eu mereço? Um beijo ou um tapa? Uh... 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 Ô monjo Roda o Vape pra mim Pra eu fazer a fumaça aqui Hahaha Ah tenho que contar uma história Ó Eu quero, bota aquele toquezinho Que fica na cabeça Isso! Isso isso! É que eles gravam Obrigado Não, não, obrigado Filha da puta Mano, obrigado, velho É a brincadeira